Como é maravilhoso, nós vemos o início de uma nova família. É um passo lindo esse que vocês decidiram dar diante de Deus, diante dos homens, já foi realizado. E agora nós estamos aqui na presença de Deus. É difícil expressar a proporção exata da felicidade que Deus está nos permitindo viver hoje. Deus é poderoso a todo momento. Ele tem cuidado de nós desde que nos conhecemos. Deus está nos ajudando em todas as diversidades e nos fortalecendo como pessoa, casal e espírito. E eu só tenho a agradecer por tudo que Ele tem feito por nós e por nossa família. Deus tem um propósito na sua jornada com a Jéssica. Você sabia, Jéssica? Deus tem um propósito nessa jornada com o Frederico. Essa família vem para cumprir a vontade de Deus. Porque desde o início o plano do Senhor foi a família. Ele estabeleceu assim, antes mesmo da igreja. Ele estabeleceu a família. Vocês estão aqui diante do altar do Senhor para dar certo. Já deu certo. Não aceitem outra palavra. A palavra de Deus, ela nos garante isso. Que aquilo que Deus une e o homem não separa. Já deu certo. Já deu certo. Hoje, Jéssica, você passa a ser a família do Frederico. Hoje, Frederico, a Jéssica passa a ser a sua família. Todos os outros aqui presentes são familiares e amigos. Mas a família é vocês. Priorizem a família. Andem em unidade. Quero dizer que eu te amo muito, meu Deus. Que eu possa viver até os últimos dias da minha vida ao seu lado. E que caso tenhamos outras vidas, que possamos nos encontrar em todas elas. Porque de nada eu seria sem você. Que eu possa viver até os últimos dias da minha vida. Para o impossível e o impossível para te ver feliz todos os dias. E cuidarei de você como meu maior tesouro. Te amo.